Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Ag Auto Mecânica de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDM, mais um BDA 4x4, Batidores da Águia 4x4 Como você sabe, moçada, nós mudamos o nome do nosso canal, beleza? Por motivos de forças inconvenientes, não existem forças maiores, existem forças inconvenientes Então a gente resolveu mudar para Batidores da Águia 4x4 E para começar muito bem com aquele gás Toyota Hilux 2017 fazendo divisão Lite Mas o que que esse veículo tem de especial? Mas sabe que eu vou mostrar ali Lembra aquela caminhonete que a gente trocou os amostridores nos sistemas Quick No sistema Quick Strut Colocou toda amostridor, mola, patente, tudo É essa caminhonete aí Daquele dia pra cá Já andou 11 mil quilômetros Eu vou tirar a etiqueta nossa E eu quero ver certinho Em quantos dias essa caminhonete andou 11 mil quilômetros Mas vamos lá olhar agora A parte de baixo Tá aqui o milionário garrado na orelha Nesta longa estrada da vida Soltando o óleo dela Milionário, já soltou ou vai soltar milionário? Já soltar Aí moçada, vai soltar o óleo Vai ficar até meio de lado Milionário é um perigo soltando o óleo Ó, seu óleo aí moçada Tá saindo daí Com exatamente 11 mil quilômetros rodados E eu acredito que não tem 30 dias Esse carro se tiver 30 dias, né Rino? Aham Ó, o óleo sai grosso O pessoal sempre pergunta nos comentários Neto, por que que o óleo sai grosso? Motor a diesel, moçada Sai grosso? Não, sai preto Motor a diesel Você colocou ele no motor Deu partida Ele fica preto Não tem boca Ó, esse carro é 2017 Dá um olhador Olha como é que tá aí Praticamente não Totalmente queimado, né? Praticamente é totalmente queimado Escurecido Carregado de fumaça Motor é assim Motor a diesel Você colocou no carro Deu partida Colocou no carro Deu partida Vai Vai ficar preto Na hora Aí qual que é a solução? Qual que é o O que eu posso fazer, né? Então Pra dar uma limpada Por dentro do motor Moçada Reduz a troca de óleo Esse cara daqui Trocou com 11 mil Troca com 5 De 5 em 5 mil Eu troco na minha caminhonete Na garbosa De 5 em 5 mil quilômetros Aí garante mais o Garante mais o Opa Vou empurrar aqui Moçada Aí Garante mais Qualidade do óleo E o moçador óleo O lubrificante filtro É a parte mais Mais barata Da manutenção automotiva Não pode ser Migrenciada, né? Não pode ser Deixar passar Batida Vamos só dar uma olhada ali Estamos na época Da colheita do milho Moçada Olha aqui O que nós temos aqui Talos de milho Cano do milho Tá enfiado No pediço O pediço vai ser tirado ali Pra dar uma lavada nele Vai ser colocado Moçada E aqui Vou falar dos amortecedores Vamos dar uma olhada aqui Vamos olhar De lá pra cá Moçada Olha os amortecedores Esses foram trocados No sistema Quick Strut Olha aí Motor original Só que não tem Peça nova Sendo fornecida Tá moçada Esse amortecedor Como vocês podem ver Tá até novinho ainda Tokiko Esse amortecedor Foi tirado de uma caminhonete Que caiu De uma cegonha Semi novo Literalmente Semi novo Esse Esses dois Esse par de amortecedores Caminhonete A gente colocou Aí semi Novas Moçada Muito E resolveu Problema Moçada Ficou aí 11 minutos Depois Também Amortecedor de Cai louco Com 12 mil Não pode ter problema Nenhum Né Aí o Bilhondário Passando Pente fino Ali Dando olhada Revisão de 11 mil Mas só tem que olhar tudo Esse aqui moçada É mais um daqueles carros Que eu sempre digo assim Ó Você vê que o carro Trabalhado Mas o carro Tá bem cuidado Com tudo Nos seus devidos Locais Tudo Certinho Bonitinho Tudo Sem nada fora A famosa Caixa preta Do Dimas Moçada Olha aí Ei Dimas Agora E agora Dimas Fala pra nós Fazer o que você tem a dizer Dimas Quer dizer que a Triton é Nutella também Dimas Não sei Tá certo Na minha opinião A Raylux poderia voltar Poderia voltar A alavanca da tração Além de ser um charme a parte É um sistema Confiável 100% Ó o bilionário dando uma checada Na folga de pivô Essa aqui moçada Que vocês estão acompanhando A nossa previsão light Tá vendo A gente faz uma Dá uma checagem Menuciosa na suspensão do carro Freio Reaperto Folgas Deixa o óleo descendo ali E vai E vai olhando E vou falar com o cliente Eu não sei se ele vai ter tema Mas tá na hora De trocar o óleo desse câmbio O famoso óleo do câmbio automático Vamos trocá-lo Vamos trocá-lo Então em breve Teremos um vídeo De troca de óleo do câmbio automático Raylux 2017 Moçada Vou perguntar pra ele Se ele tenta fazer hoje Se ele tiver tento fazer hoje A gente já Já tenta fazer Olha aí Raylux vermelho Incrivelmente vermelho Toda vez que eu vejo Um carro vermelho Eu me lembro daquela blusa Meu carro é vermelho Não usa espelho Pra me pentear Então é isso aí moçada Temos Está aí o milionário Garrado na orelha Soltou o óleo Aí moçada Fazemos todo aquele procedimento Que você já conhece Óleo e filtro Aqui moçada Um detalhe Esse detalhe é importante Olha o milionário Passamos limpa contato No bujão do cárter Olha aí Você colocou a veia nova? Não, ainda não Vou trocar aí Que a veia? Olha moçada Essa arruelinha aqui Essa arruelinha Está vendo? Tira ela aqui E vou colocar uma nova Você vê que passamos limpo contato Aí moçada É muito capricho Né? Ó Limpa contato Esse limpa contato Moçada Ele tem um poder de limpeza Muito forte E ele é bastante Evaporativo Você passa ele Limpa e já Já Evapora Até mesmo porque Ele é Para mexer com eletrônicos Né? Então não pode ficar Nenhuma umidade Sapata Tá boa Milionário? Tá Minha vida Moçada Sapata de freio O cliente Tá vindo ali Moçada Eu vou conversar com ele Sobre a troca do óleo Do câmbio E já voltamos A mostrar A revisão Light E depois que eu baixo Mais um pouco A gente vai ver A parte de cima Dos amorcedores Ali Quickstrut Que foram trocados A 11 mil quilômetros Atrás Aí moçada do BDA Vocês nunca viram Aqui no nossas trocas de óleo A gente montar um alojamento de filtro Sem lavar O bom milionário Vocês viram ele Acabando de passar o ar Ó Tiro De 10 em 10 mil quilômetros Moçada Não importa A gente tira o alojamento do filtro Lava E monta o filtro novo No lugar Lavadinho Sem nenhuma impureza Beleza moçada Tanto o filtro de combustível Quanto o filtro de ar A gente cumpre esse procedimento Aí Nossa Essa é a nossa revisão Light De troca de óleo Beleza Aí moçada Do BDA O amortecedor Quickstrut Após 11 mil quilômetros De instalação Moçada Está Verdadeiramente Imaculado Nenhuma marca de desgaste Nenhuma marca de quebra Nenhuma marca de cansaço Tudo organizado Tudo certo A bucha de Bucha do amortecedor Lá embaixo Não dá pra ver daqui né moçada Deixa eu pegar ela daqui Aí ó A bucha do amortecedor Inteira Muito bom moçada As fábricas de auto peça Poderiam começar a fornecer Estilo de amortecedor Né A fornecedora oficial Dessas peças Aí ó Muito bom Vamos ver o outro lado Como é que tá Olha aí Também perfeito 11 mil quilômetros Depois moçada Legal né Se eu olhar uma peça 11 mil quilômetros Depois Como é que ela tá Íntegra Amortecedor Não tem nada Amassado Não tem vazamento Amortecedor A bucha do amortecedor Também Inteira Muito bom Esse sistema aí Quando a mola quebra Seria interessante Ter uma opção Dessa no mercado Mas vamos O mercado evolui né O mercado Tudo evolui moçada Tudo evolui Ó Essa luminosidade Então tem que ficar de lá Pra cá Por causa da luz Moçada Ó o milionário Removendo O alojamento Do filtro de ar Moçada Esse aí é o nosso Milionário Moçada Menino de ouro Moçada Menino de ouro Pai da Rebeca Moçada Aproveitando aí moçada Essa revisão light Que a gente fez Numa Hilux Incrivelmente vermelha Olha mais um Hilux aqui 2008 Fazendo mais uma Revisão light Moçada Deixa eu mostrar pra vocês Aqui na sala de justiça Enquanto isso Na sala de justiça O filtro de ar dela Moçada Isso aqui vale o registro Moçada É que vocês não tem A sensação Meu Deus do céu É que você não tem A sensação de peso Moçada Mas o filtro Tá pesando Uns Olha Não Olha a pancada Que ele dá Ó O filtro Tá pesando Aqui uns Dois quilos Fácil Moçada Olha Que que é terra Vou bater aqui Pra vocês verem Ó Ó Olha aqui Cuidado de terra Do filtro Mas o Zé Baixinho Falou que esse filtro Aqui é só Bater ar Que dá pra colocar De volta Moçada Olha aí Zé Baixinho Falou que eu trocar Um filtro desse É um preciosismo Da minha parte Como é que eu faço Negócio desse Eu quero vender peça Não precisa trocar Esse filtro Olha isso aqui Moçada Olha Vou pegar com a mão Ó Vou pegar com a mão Ó Ó Ó Vou pegar com a mão Fica olhando Ó Olha aqui Olha aqui Olha isso aqui Tá dentro do filtro Moçada Isso aqui Ó Que filtro é esse Que marca Que esse filtro Man Deixa eu ver Man 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 filtro Moçada Aí moçada Filtro Man Dá uma olhada Isso que é um filtro saturado Moçada Olha aí Olha o que que é um filtro saturado Olha Faz aqui Impressionante Impressionante Moçada E aí você fala Pra trocar o filtro de ar O Zé Baixinho fala Que não precisa Olha a cor da minha mão Olha aí moçada Aqui é o Sinopão Moçada Nortão No Mato Grosso Aqui é onde o Fichol E a mãe não vê Onde o Pica-Pau Quebra o bico Dá like no vídeo aí moçada 4x4 Mundo 4x4 É assim ó Mundo 4x4 Raiz Bora lá então Moçada Dá uma olhada aqui No filtro de ar Olha a importância De você desmontar O alojamento Do filtro de ar Pra fazer a troca né Desmontar o alojamento E ver como é que tá O estadeiro Olha o que tem Embaixo do filtro de ar Dá uma olhada aqui Olha aí Olha isso aí moçada Deixa eu ver aqui Vamos bater no chão Que a gente vê Olha aí Olha o que Trocar moçada Trocar esse filtro aí Tá saturado Tem nem jeito Olha quanta sementeira Ainda bem que não passou nada Tá pra dentro aqui Da mangueira Ó Mangueira não tem nada De sementeira Então tá Cumprindo Vai tirar essa parte Debaixo aqui também Pra gente fazer uma avaliação Como é que tá a parte Debaixo aqui Essa Essas Essas sementeiras Esse feno né Essas palhas secas De milho aí Ó Vamos dar uma olhada Aqui a pouco Moçada Moçada do BDA Quatro por quatro Olha aí o alojamento Do filtro da rádio Olha a palha Olha essa palha seca Aqui tem a captação do ar O filtro tá bem aqui Então essa palha Fica toda parada aí Ó Mas esse acúmulo Moçada De palha O que acontece Ele pode saturar o filtro Por isso tem que ser trocado Ah né Bate um ar no filtro Você quer condenar uma turbina Moçada Já fez isso aqui Passar pra turbina Imagina uma palha Dessa aqui Dentro da turbina O salseiro Que vai fazer Então agora Vai ser Descartado Jogado fora Essa palha seca aqui E lavar Essa Lavar o alojamento aqui Beleza moçada Dá uma bicada Nesse like aí Bicada no like Que agora o BDA O BDM mudou pra BDA moçada Bastidores da Águia Quatro por quatro Aí moçada do BDM Olha o alojamento Do filtro de ar aí Após o nosso serviço De limpeza Agora sim Vai voltar pro carro Moçada Nesse padrão aí Ó Não Na minha Humilde opinião Moçada Eu digo pra vocês O seguinte Se você fizer uma troca Tirando o filtro E colocando o outro Então é melhor não fazer Faz esse procedimento Tira toda a sujeira Que se acumulou Nesse período De dez mil quilômetros Tanto sujeira Tanto poeira Como aquela sujeira Mais pesada Aquela palha E mantém E monta assim Ó Aí você vai ter filtro Pra muito tempo Beleza Então é isso aí moçada Já vai dando aquela Bicada no like Porque como diz Os tiloqueiros Se tem Hilux Tem like Ó a tampa aqui Do A tampa do alojamento Do filtro moçada Essa é a tampa do alojamento Também Passou pela devida Higienização Tranquilo E esse carro aqui Eu tô filmando ele Que eu gostei E a gente vê esse O comportamento dele Após dez mil quilômetros Da troca dos amortecedores Quick Strut Trocou tudo de uma vez Ficou bom né Moçada aqui ó No pacote de revisão Da Hilux Vermelha Incrivelmente vermelha Estamos fazendo O rodízio De pneus Moçada E tá aí Um mistério da humanidade né Qual é a forma correta De fazer rodízio Eles falam Que é em X Coloca o step Para rodar E coloca uma roda No step Para todos os cinco pneus Do veículo Desgastarem Certo Muito bem Nesse caso aqui Especial O pneu do step É diferente Então não tem como A gente fazer Aí se você faz em X Por que que eu digo Que é um mistério da humanidade Porque se você faz em X Você pega essa roda dianteira Aqui E coloca para rodar Na traseira de lá Certo em X Os arames dela Como é o pneu radial Vai estar Estão Acostumados De um lado E você vira para lá Você vai acostumar eles Para o outro lado Dizem Algumas teorias Que isso Prejudica a estrutura Do pneu E vai fazer com que ele Desloque futuramente É verdade É mito É mentira Não sei moçada O padrão Que eu prefiro fazer É passar os pneus Do mesmo lado Da dianteira Para a traseira Nesse padrão Aqui Para mim Você vira eles Porque afinal de contas Existem pneus Que existem Sentido de rotação Certo Um pneu Que tem sentido de rotação Tem o sentido Posição para ser montado Para você fazer rodízio em X Você tem que desmontar o pneu da roda E trocar ele de roda Para ele ficar na posição de rotação Porque se ele está neste lado aqui A posição de rotação é essa aqui Eu ando lá para trás Para o outro lado A rotação dele vai ficar Ao contrário Então moçada Rodízio Simples Rápido Garantido Troca O lado Pneu dianteiro Na traseira Traseira Na dianteira Do mesmo lado E você vai ter um serviço Nota 10 Beleza? Bicada no like Estão falando sobre pneus Muito bem moçada Vamos trocar o fio de cabine Da Hilux aqui Vamos ver Quanto acumulou de coelha Nesses 10 mil Rápido Após 11 mil quilômetros Exatamente Essa camionete Olha a quantidade de poeira Que saiu dos dutos Do ar condicionado E essa camionete Faz revisão religiosamente De 10 11 mil quilômetros Aqui moçada Impressionante né E todas as vezes É feito esse procedimento Na troca do filtro de cabine E eu vou dar uma dica Para manter o habitáculo Limpo Moçada Ali no painel Do ar condicionado Deixa eu passar para frente E já voltamos a falar Moçada Então Aqui está o painel Do ar central multimídia Da Hilux Certo E aqui o painel Do painel de controle Do ar condicionado digital Eu acho que todo mundo sabe Mas eu vou reforçar Ande com o seu ar condicionado Moçada Com esse botão Acionado aqui Está vendo Este botão Todo ar condicionado Tem esses dois botões Esse aqui O fluxo de ar Circula dentro do veículo E esse aqui Ele capita o ar externo E vai reforçando o ar externo Não Use esse botão Moçada Não use Usa sempre Este aqui Sempre deixa ligado Este sistema aqui A não ser Que você queira Eliminar um odor Do veículo Ó o carro tem rádio Ó o carro de fazenda Moçada A não ser que você queira Eliminar um odor Do veículo Alguma coisa Se não Sempre recircule os gases Tá moçada Sempre Porque se você ficar Puxando pra fora Toda poeira externa Poluição Tudo vai ficar No duto Do ar condicionado E ainda assim Usando no sistema De circulação interna Você viu a poeira Que saiu ainda Beleza Então essa dica aí Sempre deixa o botão aqui Caso Em casos raríssimos Que você coloca Pra captar De fora O ar Tá vendo Aqui o ar vem de fora E aqui tá circulando Sempre esse botão aqui Isso Toyota Rilux 2017 Revisão light E monitoramento Dos amortecedores Que o Strut Que instalamos A 10 mil quilômetros atrás E rodízio de pneus E dica de utilização De ar condicionado Moçada É isso aí Está pronto Vai lá milionária É muita melodia Moçada Então é isso Está pronta a revisão De 10 em 10 mil Dessa Rilux Incrivelmente vermelha Gostou do nosso protocolo De trabalho Gostou da nossa forma De trabalhar Viu esse veículo aqui Moçada Já eu cuido desse carro Desde quando acabou A garantia desse carro Dessa caminhonete Ela faz serviço comigo aqui É que na longa data Comprou a caminhonete Enquanto está na garantia Garantia E aqui Fazendo revisões Aqui conosco Quer fidelizar O seu veículo conosco Moçada Acompanhamos o seu veículo Eu tenho dois mecânicos Aqui O milionário E o Flash Neg Os dois já tem 32 anos de experiência Aqui na Águia Automecânica Um tem 16 anos O outro tem 15 Então dá 31 né 30 anos Por volta de 30 anos Aqui os dois Ou seja Qual a vantagem disso Eles conhecem o seu veículo E vão fazer Somente o necessário Eles sabem O que ficou pendente Da outra vez As peças que terão Que ser trocadas Que nem nesse caso Aqui agora O Eugênio já sabe Que tem que trocar Olha o câmbio automático Então ele já falou Para o cliente Para se programar Para a gente lavar o carro Antes Enfim Para na próxima A gente já deixa o carro Mais tempo aqui Essa é a vantagem Moçada Das pessoas conhecerem O seu veículo Beleza Então se você é de Sinóbio Da região Norte Tango do Mato Grosso Sul do Pará Ou de qualquer lugar Do Brasil Estamos aqui Para bem servir Águia Automecânica 4x4 E canal Bastidores Da Águia 4x4 BDA 4x4 Agora moçada Sai o BDM Entra o BDA Combinado? E antes de encerrar Vamos mais um vídeo A mensagem das gêmeas Laura Você já viu O canal do Tio Neto? Sim Luiz Isso é muito legal E gente Não aproveita Deixar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Tchau Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tchau 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 Tchau